Ela me viu Ela me viu Ela me viu Ela me viu Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Mas ela mama no rodo Mas ela foi no Antares Começou tudo de novo Mama no Antares de novo Mama no Antares de novo Mama no Antares de novo Olha quem tá vindo ali Olavinha hora é essa Ei a tropa do Antares vai sarrar na taxereca Ei a tropa do Antares vai sarrar na taxereca Muita putaria que passa tcheca Jogando a teca na cara dos cria Muita, muita putaria Cresce gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca Jogando a teca na cara dos cria O cachorrão chegou O cachorrão chegou O cachorrão chegou Me chamou de cachorrão Me chamou de prostituto Não precisa brigar Nem direto, nem direto, nem direto Pra todo mundo Não precisa brigar Nem direto pra todo mundo Olha quem tá vindo ali Ovinha hora é essa É a troca do Andares É fácil, é cachorrão É praça, é cachorrão É praça, é cachorrão Desce o combustível no chão Tipes de pistola na cintura As piranhas pedem a linha Quando o fute passando Ela joga por centinha Com o fuzil atravessado As piranhas enlouquecem Com lança na mão Ela joga a chota pro chefe Com lança na mão Ela joga a chota pro chefe O cachorrão chegou na zona oeste Que os amigos me chamou Passamos lá na movie E depois na West Show Só que eu curto o putaria E o ritmo lá era loite Aí não aguentei Tive que partir pantares Chegando lá no Antares Putaria tava vela Uma trepando na pica Outra jogando a xereca Aí o moleque fez essa Pra tu que é sacanagem É o Antares É o Antares Melhor baile de favela Melhor baile da cidade É o Antares É o Antares Melhor baile de favela Melhor baile da cidade Baile da cidade Baile do Antares O mais bravo do Youtube É eleito BR da PK O astro da putaria A vida joga da chota E do sarro do suave É o Antares É o Antares Melhor baile de favela Melhor baile da cidade Olha quem tá vindo ali Óbvio a hora aí É a prova do Antares Vai sarraga da xereca É a prova do Antares Vai sarraga da xereca É o Antares A rolação tá metendo em cima da laje É o Antares É o Antares Melhor baile de favela Melhor baile da cidade Am I wrong Thinkin' of the box From where I stay Am I wrong Hey, you gotta choose another one A rolação tá metendo em cima da xereca É o Antares 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 É o Antares